Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Bom dia, gente. Estou aqui no sítio de aderado o repórter dos macacos. Já vem ali puxando a égua. Bom dia, Aderado. Eu vim mais cedo, rapaz, mas me acordei de madrugada com uma dor de cabeça danada. Deixou dar mais um tempinho. Aí deu um cu cheio de me acordei ali, ó, com o meu remédio. É porque só tem uma cabeça, né? Isso, Aderado. Tá bom? Tudo bom. Quer amarrar a éguinha assim? Eu não me enraia ela ali, viu? Eu vim aqui. Acaba meio amigo, acaba luta, né? É, luta, né? Mas você é bom lutando. É, e tu melhorou mesmo. Pessoal, vai lá, rapaz, vai lá, é pressão, é isso? Quem, quem? Eu, o povo de fora, não penso. Mais dois que eu, mais povo? Não, igual a tu, só tu mesmo. E esses filhos aqui, por causa da égua não passar. É, meu Deus, eu boto as vaquinhas aqui, pra cá dar uma coirinha verde ali. Sim. É, eu vou dar um milho a saber, tá? Lugraste muito milho esse ano? Não, bem pouquinho. Eu cheguei tarde. A gente vai roçadinha ali. E a pequena. É, agora a gente tá, anda, acompanhando ele, tem que ser um cavalo mais chato. Precisa. Acaba de flutar muito já, não. É, é verdade isso. O cavalo de tapa, tem no pé o cavalo de tapa, tem no granita. É, aí é assim, engordou mais isso. A gente tá ali, só viu, mas eu vou ter um catinho ali. O choc não tá. Aí eu mandei o menino a manchar meu momento. Aí eu vou dar uma... Aí eu vou dar uma... Ah, rapaz. Já disse esses sacos, quando chegar um cavalo aqui mais feito eu, ele não lata não. Se não, se não, me espanta. Eu tô dando razãozinha às cabras aqui, agora tu vai o negócio. Vem de um... Tentão de cabrito, sabe? Sim. Aí se eu der a razãozinha... Marinho. Aí, de pariu. essa deu dois foi um casal um casal ia morrer você se aventou hoje é é que chave porque tu ta aventou é é porque algum dia tem ela regrando né ai tu bota de um em um é tudo porque tu ta aventou essa daqui vem de derradeira o terceiro que é é por causa de mim né é você mostra aqui as outras o rio 6 o rio 6 eu comprei esse boda ai que raça esse boda é não sei não, eu fui lá do parraço dele lá das cabra no dia desengolada foi meu gato, tinha sido meu? eu vendei miudinho novinho e a paima que boa meu amigo rapaz não to vendo eu to tirando a painha para morrer para as vacas a palma tá a de cima secou eu não tenho uma forrageirinha enquanto eu comprei uma ai olha a palma como ta a cor escura bonita né é igual ali pra frente é maior e eu to limpando ali pra frente eu acabo a soar para todo mundo né é tava acostumado a ter os outros que façam e tudo nas mãos mas eu acabo a servir só e sofre é não? é e sofre é é é é olha a meia vaca tá mojada eu não sou bezerro e ta com quanto dia de pálida essa bezerra nasceu? tem 3 meias não a bezerra tem nada homem 3 meias tem o bezerro é essa aqui foi de quem? de Júni de Júni de Júni mano é de pálidaじゃ ? é é a do do eu trouxe Eu queria arrumar isso. De massinha ó, só de massa. É. Ela nasceu lá no quintal onde eu botei e eu trouxe ela na carroça de mão. Que era loja. Aí na estrada. Foi? Lá tu foi filmar. Dia dela indo pra cá naquele biquinho. Aí tu trouxe a carroça de mão? Ó, aí que ela não andava. Eu ia deixar lá pro Zerubu comer. E a vaquinha atrás de mim lá. O Zerubu mata ligeiro demais, hein? Acho que você tá vivo. Tirei uma lápa de pau muito grande na canela dessa beira. Tirei uma lápa de que? Pau. Vem com ela. Estrepado. Vem com ela. Olha aí. Vem. Vem. Eu quero... E vou fazer no outro. Eu quero essa porquera com terra. Eu não tenho animal pra tá aqui dentro. É não? É. Aí eu... Aqui é bom ter no cimentzinho, né? É, eu tenho três sacos pra fazer aqui. Gastei três sacos. Gastei três sacos. Gastei três sacos de remédio, né? De cimento. Gastei aqui. De cimento. Também é de capim. Agora é forte aqui, ó. Pra não tá saltando na areia. Aí é pá de milho. Pá de milho. É o cheiro, né? É. Ontem eu fiz a ajuda ali o senhor Antônio. O senhor Antônio corpina ali sem ninguém. Eu fui dar uma ajuda. Merrinha aí o cavaleiro, os outros... Peçando, né? Foi o cavaleiro. Eu fui lá. Gosta. É ajudar é bom, né? Ó. Ó. Acabou aí de Marcelo Rumão. Essa forra... Essa forra... Essa forrajeira. Não, não. Foi de Marcelo Rumão. É. É isso aí que diz que me dá, né? Não. É. 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 Foi numa pedra, foi? Foi ali. E eu tenho as botas e não botei. Sim. Vou botar uma comidinha potecada. Pia, aqui é massa, meu. É. É. É guiné. É. É. Tá. Agora eu tava muito mais nova, rapaz. Daquele dia que eu vim. Melhorou muito. É bichinha. Trouxe massa eu gosto. Trouxe. Trouxe. Dá um coxo. Aí você tem que se ligar. É. O Aderaldo. E por que tu não bota? E por que tu não bota? Tudo de uma vez para comer um coxo? Não come. Poxa, ditário. Bota as minhas aí. Aí come, ditário. Ali. Não destrói não assim? É. Não come. Não come nada. Não destrói não, meu amigo. Já viu o que Jesus mandou destruir? Jesus mandou uma chuva grande. Grande. Arrastando tudo. Aí destruiu. É porque Jesus sabe o que faz. Não é nóis bestas, não. É verdade isso. A outra vinha. Essa aqui é a terceira. Deixa eu ir pra cá. Foi por causa de mim. Ela não veio lá. A outra vinha. Eu vou ver ela. Olha lá. É que eu estou aqui. De volta a cirmar. De volta a cirmar. É 23 horas ali. Aquele colcheto. Não vai se buscar não. Não. Por causa da raçãozinha, né? Mas o bicho acostumou bem. É porque ela quando me viu, né? Aí diz quem é esse cava tão bonito? É, nem mais. E aí tu sabe que boniteza espanta também? Espanta. Não posso falar, né? Aí os cava... Aí os cava... Aí os cava... Aí os cava ficam... A gente me criticando sem... Pocando chifre em cabeça de cavalo. Eu vou ajeitar isso aqui. Aí os cava querem ser eu. Porque só querem ser eu, por sério. Os cava que... Tira onda. Mas de primeiro você era prato, né? Conversa do povo. Eu não tava de Egipto, não era? É, mas... Isso era 30 anos atrás. Eu plantei só pra tirar a painha. Olha aí. Rapaz, a palma tá se esticando mesmo, hein? Ó. A terra é forte. Vê tu dando o estrum? Tô botando aqui. E tu deu o estrum de cavalo, foi? É de tudo, misturado. Ei. Deixa eu botar ali. Tô já terminando o estrum, aí. Quando eu tô atrasado, eu boto aqui perto mesmo. Eu sei como é. Tô rebusando de lá pra cá, né? É. Ó. Aí falta eu terminar um pedaço na lei pra terminar outro corte. Destocando, sabe? Sim. Esse ninho de destocar é perdido. É. Ih. Não tem cinco meses nessa palma. Não? Tem cinco. Imagina quando deu o corte nela, né? Deu do nada. Não, na hora, certo. Uhum. Todo estruminho arrapando o curral e trazendo pra cá. Não deixando. Não, na hora que tá labrinando lá, é um lamedor da mulher, só. Você vê que o limpo dele todo, direto, de quinze, quinze dias. E quando chove, não faz lameiro mais, porque as aqui não tem estrum, né? Mas, Deus quiser, Jesus me ajuda. Eu vou cobrir ali, Pai Valca. Vou cobrir. Eu não tiro a tenda. Ei. Eu vi uma tenda, e não é cara não. Lá em Luca de Boa Richa. Uma tenda preta. Uma tenda? Fica, esfria oitenta por cento do calor. O que é a tenda preta? É uma, é um... Como se fosse um... Hã? É uma telha? É uma tenda, é uma tela preta que vem, tipo um pano, um nalho. Mas, bota em cima? É, isso é preta, escurece embaixo. Mas, mas não molha não? Ó, rapaz. Não, molha molha, mas é vidro sol. Ó. É. Aqui é a dos preás, né? É, meu amigo, olha já. E eu renovar. Aqui tem preá que nem jumento, rapaz. Olha aí. E as varedinhas, olha. E as varedinhas dele passam? É, preá tem demais. Destruquei até aqui, ó. Ficava até com cinquenta preás para vender lá vivo. Tu quer não? Aham. Deixa o Ibama pegar. Ei, pia. Vem até aqui o corte. Aí, pegou o lembrinho dele. Mas tu não limpa essa palma, não? Eu vou limpar, meu amigo. Eu só sou um. Que Jesus faz de dez. Olha, eu gosto de fazer, fazer assim, ó. Deixa o mato. Eita. Tu botou o herbicida aqui, foi? Isso o quê? Herbicida aqui. O que é herbicida? Herbicida é aquele negócio que mata o mato. Ah, senhor. Mas, rapaz, olha. Mas, rapaz, olha. Não. Olha como tá, rapaz. Não tem mais nada. Bicho limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Pezinho pro pezinho. Não tem mais nada. Nasce. Quando passa a enxada, ele nasce. Pô, bicho tem mesmo um cascarrel aqui. Eu não vi de uma aqui. Não vi de uma. Eu doido pra encontrar uma. Todo canto tem cascarrel. Todo canto. Olha, pia. Olha. Se o cavalo não brocar, daqui a um mês, não entra mais nada. É. Olha o tiga. Aqui é uma broca nova. Eu fiz aqui, quando tu tacar a molecha, tu corre, tu joga em cima daquela tiga ali. Ele mesmo. Pia. Pia, Leandro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou mostrar onde os freia fazem. O que é que os freia fazem. Só com dois dentes. Só tem dois dentinhos os bichinhos. Que nem, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que eles fazem, ó. Com dois dentes. Olha isso. Ó. E eles quebram melhor o peso e a força que eles botam puxando, ris. Ó. Pia o tiga. Não tem que brocar? Tem. Agora ninguém arraga ninguém pra dar um dia, não. Se você, se você tiver pensando em botar uma broca ou plantar, rapaz, não for confiando em que chama a gente, pode desistir. É, é mesmo isso é dela. Pode desistir. Pia. É. Isso aí. Eu vou ter que parar o negócio ali e essa semana eu terminar que ele corta ali. Porque eu tava fazendo o piso lá das barras, sabe? Sim. Ninguém pode botar nada, é um melador de terra, meu amigo. Tu passa aqui. Ó, pegou em tu, ó, o tiga aí. Eu vou passar nada, mano. Eu tenho uma busca de conselheiros do tiga. Um dia o conselho tanto do meu braço dá no sangue. É mesmo. Tem uma figura aqui, Pia. Tá bom demais. Só Jesus. É não? É. Só Jesus. Olha a terra forte, viu? Terra forte. Só Jesus aqui pra ajudar o cabra mesmo. Terra nova, rapaz. Tem o que aí dentro? Tem um... Tem um... Tem um preá dentro? Tem um preá dentro? Preá gosta de oco, né? Nós já estávamos tempo de um preá lá de primeiro, né? Foi antes, na época de... Tinha as capimgeronas, preá corria, entrava no oco, né? Putava o cachorro na boca embaixo e catucava em cima. Em oitenta e cinco, por aí, lá em Defunso, a mexerida não era preá. Todo dia, todo dia. Olha esse pezão de palma aqui, bicho. Também era uma cova enrolada ali. Depois de lá pegar o pescoço dela. E cova tem pescoço? Eu sei. Não tem a cabeça. Mas... A gente vai trair o pescoço. Ó. Olha aí. Terra fora. Benja de Deus. Cara, ele só vai com palma. Só vai com palma mesmo. Não tem quem ganha pra palma, não. Agora, por que será que dá esse sequência ruim aqui? Algum segredo tem, né? Não é, ó. Não chove ou foi? Só o oinho que secou de cima. Alguma coisa. Algum... Ele faz o teu não pra ele dar assim, né? Eu já sabe o quê? Eu já sabe o quê? É essa cinza aqui. Agora isso aqui, meu amigo. Isso é o que mata cachorro, você fez? Isso aí nojento. Isso aí mata cachorro, é? Bola cachorro, acaba de ir. É. Ó, aqui. Aqui merece um estruminho. Puta aí. Pra ali pra cá merece um estruminho. O cara rai no ojo, né? Colocou ele, né? Só colocando. Vai. Essa bolinha aqui, né, Derato? Dezesseis milhares tem aqui. Pertinho. Não tem quem diga. É. E ali em cima tem prasmas de planta demais. Onde o cabo deixou. Tinha um prato de planta ali, né? Tem ainda. Eu pratei um milhinho meio. Tô tirando. Mas já secou. Eu virei, sabe? Sim. Porque eu não tinha corrageirinha. Aí eu disse eu não tirar. Na mão pra cortar não. Os bichos não comem. Ó, primeiro dia que eu... Primeira vez que eu... Eu destoquei. Ó que não já tava vindo. Não é? Mas se nascer que morre a maioria. O quê? O mato? Sim. Morre, é. Só se emendar a chuva perto, né? Tem raio forte. Agora o mamileiro sai creter. É. Ó o minho, velho. Não serve, rapaz? Não serve? Tô serve. Porque a chuva uns crentos foi mais. Outros foi menos, né? Lá no meu foi pouca. Só lucrei aquele milhinho ainda porque... Falaram duas vezes em cima da outra. Você fez? E eu botei o herbicida. Aí lucrou um pedacinho. Tu fez o silo? Fiz. Você tinha uma melancia. Rapaz, deu três caminetas daquela por cima mesmo. Agora por cima se derramando. Eu falei que eu pode jogar pras galinhas. Chufei. Foi. Deu três caminetas por cima se derramando. Fiz. As galinhas como? Já tá passadas? Essa é a melancia. Aqui ó. É. Você não põe a boba? Essa é... Acho que é a melancia. A boba essa... Ó, tu merece um silo aqui nesse cascairinho. É. É verdade. Aqui? A humilhado. Tá maior isso. Quem? Humilhado. Tá maior isso. Ah, daí mais velho. Poxa, tu tem muita palma aqui na porta ali. Sim. Não sei mano. Eu limpei aqui e aqui tem chuva. Ali fora pra tirar. Ó, eu mandei os meninos plantar a paiminha perto, ó. Ó aqui, isso aqui tudo é chuva aqui. Esse pato aqui. É. Aí chovendo a paia, elas passando aqui dentro do coazinho réis. Aí eu achei que recuperar pra dentro da paia, mas não choveu mais. Ó, ela entrava em água, sabe? Sim. Aí eu joguei pra cá, mas não choveu mais. Não choveu mais, né? Vou fechar aqui, viu? Eu vou soltar as capas com Deus minha ali do leite. Aí eu vou... Olha lá gente. Se não tapar. É moedo, meu amigo. Rapaz, Davinho, que eu trabalho nas gamelas, não trabalha? Nada não trabalha, é isso? Hum. E bebê olhando? Bebê. Bebê é o negócio de beber cachaça, hein? Hã? O negócio de beber cachaça. Sem futuro, né? Não é, rapaz? Não é, rapaz? Se fosse numa festa, eu tô com mais. Mas bebeu, meu amigo. E o cara vai se acordar pra beber, né? O cara vai se acordar pra beber, né? Eu vou botar essa bicha ali quando eu tirar a vaca. Ela fica dando trabalho a pobre da velha, né? Aranha. Aí o cara diz, quantos irmãos tu tem aí, bebê? Morreu, morreu quase, tem 11. Bebê, né? Vou botar pro chabitinho ali. Um abraço, cara. Aí fizemos uma campanha pra... Pra arrumar negra, né? Um casamento, a tampa e a panela. Aí... Depende dos irmãos. Tem um dos vestígios ou não? Vem pra arrumar negra, pra arrumar. Aí bebê dizia. Eu quero um que vai fazer assim, né? Que não bate cipa, né? É. E o ponte? Mari e Pedro. Os ponte que ele tinha. Ai, gente doida. Aí pros cabelo tem que ser miudinho. É, bichinho. Eu não solto agora, não. Não gosto de usar louva, não, garoto? Não. Olha o bicho carré ali. Fecha, não. Ó, ó, a juruti. Ó. Quer ver? Ó. Tô escutando. Não é bonito daqui, além daquela serra. Esse daqui é bonito porque tem aqueles pés de brauna ali. É bonito demais. Tu vendeu as Neloro, foi? Vendi uma. Eu só fiquei, tem duas lá. Uma em Brasil e a Neloro. Mas vendeu as bezerras agora, né? As bezerras. Cê vai vindo? Tu viu. Nós vê, lá em Turco. É, holandês ali. Vem lá do Pernambuco. Tá lá fazendo estrum, né? Mas será que se dá aqui? Já se deu, já. Se dá é porque vier novinha, matada na cuia. Tu sabe como é, né? Hum. Pra recuperar, dar um trabalho, não é nada. Mas já recuperou, graças a Deus. Agora sai pra tá comer. É. Poxa, elas vieram caindo. Não, não. É quantas? Umas oito? Era dez. Agora eu vendi uma. Morreu duas. Ficou... Sete. Sete. Vai retângulo quando o tomário cria, três pagam o rebanho todinho. Paga. Agora são boas, viu? Um é de João do O. Tu deu? Ou vendeu? Um... Iridiano, Cabo de São Paulo, deu de Perreira, João do O. Tá. Trouxe as folhas do nosso. Aí quando dá três da manhã, tu já tá de pé, Delato. Nada. Quatro. Hoje é quatro e vinte. Eu vim acordar quatro horas disso. Vou pegar ele tirando leite hoje. Aí a dor de cabeça era grande. Oxe. Leite em pouco. Aí tu tem que agarrar pra inseminar, Vaca, né? É. Nesse outro, não era? O outro bezerro que troquei nessa página aí, não era inseminar. Aí veio... Veio... Mesteço com... Gil. Meu amigo da Racocha, mas que eu jumento ruim. É. Ô, eu não quero não. Bezerrão. Agora é bezerrão. O... O holandês... Aí que eles dizem que não aguenta muito a resistência... Não tem resistência. Se der de comer direitinho, aguenta. Que a gente aguenta, né? Tão cada vaca quando a mimosa. E vinha da onde? É. Porque... O Gil realmente é mais... Mais resistente. Mas o holandês dando de comer, ele aguenta do mesmo jeito. Deixa eu soltar ela. Ela... Ela já... Quando eu solto aqui. É. É. Vamos passar por onde? É. Aí os bezerros feios. Nem queria comer direito essa paia, não. Não sei se era porque tava... É rabo xedra. Não tá com fome. Então aí eu comprei as correntes. Ah, ah. As cordas melavam aí a bezerra ficava lambendo e cortava. Meus carnívoros eu tô comendo correntes. Porque o Flávio corta todinho as cordas. Oh, eu ainda vou pegar um prega... Chumbado. Gente, eu chumbei aqui pra tá assim, ó. É. Oh. Eu boto aqui, ó. Não tá no chão. Assim aí eu tiro essa paia... A bexinha aqui, ó. Essa paia aqui, a bexinha eu compro todo, mano. Esse bexinha aqui esquenta. Esse é um só grande, mano. Gente, vai lá no canal Vitor Salvagem, que eu vou começar a botar vídeo lá também. Vitor? O canal que eu fiz pra Vitor e ele é encabulado pra conversar com o povo. Pô. Aí eu vou começar a botar pelo menos uns 4, 5 vídeos por semana nele. Vitor Salvagem. É eu mesmo. Quer fazer os vídeos, sou eu e coloco. Só vai botar um tipo de vídeo repetido lá, é vídeo de venda. O cara quer vender umas vacas. Quer vender um cito, eu repito. Mas vídeo assim, tipo assim, Aderaldo. Eu não repito, não. Eu boto diferente. É um cheiro essa ração, viu. A vaca é toda gorda, de rabo cheio, hein. É, a conversa é diferente. Ei, mas a bexinha tá bonita demais, tu ouvi? É, é. Ela é filha de qual touro? É, eu acho que é do que eu tinha. Foi de Januário. E o Botinho disse que quando me vendeu, eu tinha um touro lá, que tava agalinhando ela. Mas isso é dele. Tu viu que o rabo dela é bem curtinho? É, minha bezerrinha. É, mano, sem ferida. O bezerra tava meio assim, mas já tava avançando. Ela é do, sua bezerra, nós tamo em julho, hein. Ela é do dia sete de maio. Hoje é dia cinco de julho. Vai fazer maio, não, de abril, de abril. Dia sete de abril. Já fez três meses, já? Daqui, depois da manhã. Faz três meses. É, daqui a dois dias. E abril, meio janeiro, fevereiro, março. E aquele é de março. Aquele é de março. Aí eu disse, ó, aí eu disse quando a outra vaca daqui, o bezerro já tá agando, chato, a tamanho do bezerro. É verdade isso. Errou. Tu fica ali? Que eu saio das calas. Mas um caba bonito chegando aqui, ela não se espanta, não? Não. Tu fica ali? Vai lá. Que eu saio das calas aí. E as calas vai passar pra onde? Ali. Eu quero que eu mudei esse quebre pra ali, pra não tá passando aqui dentro. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Março. Boa tardinha, tá? Se anima que eu trouxe pão, viu? Só não trouxe o queijo que o queijo caiu do bagageiro da moto. Toda vez. E eu disse a menina, bota duas sacolas, bota duas sacolas. Esse, esse, esse queijo, esse queijo é bolso. Aí tem um caba aqui, todo mundo passa, ele tá rindo demais pra mim, rindo demais. Por quê? Porque eu acho que ele tá comendo o queijo quando acha, ele acha. E, 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 vai dar uma dor de bagageiro desse caba. Ele, dá não, dá não, porque ele não tá roubando, ele tá achando. Ele tá achando, mas vai dar. O que ele tá trazendo pra cá? Sim, gente, aí eu fiz aqui uma rifa desse carneiro berganês, isso é um burrego. Aí, é vinte reais, viu? Eu vou colocar o zapo de vidro pro meu filho, porque aí vocês vão, façam mensagem pra ele, ou liga pra ele, ele vai, manda um link pra vocês, é vinte reais. Eu tô construindo uma casa ali, já tá o tijolo lá, vamos carro alicerce, e vamos construir uma casa aqui no sítio de Dinho Universo. Dinho Universo sou eu. E quem puder comprar é vinte reais, que é pra ajudar, e o canal vai crescer, e eu faço trabalho social, e eu vou ajudar cada vez mais gente, né Flávio? Flávio tá pensando na morte da bezerra. Quero ajudar eu também, porque eu tô sofrendo. Eu não diga isso, senão que você tá em pé e tá com saúde, viu? Se você tivesse que nem minha irmã tá lá deitada numa cama sofrendo, aí você não fala isso não. Nós temos que agradecer a Deus toda hora, Fábio, pela saúde que nós temos. Você já gravou o sapato do José? Olha lá, já lavaram. Sim, o sapatinho de José, né? José Moreira, José é do Nordeste. Sim, gente, aí vai ser uma casa ali, vai ter uns curral, pra João do Alvim visitar aqui, desafiar Flávio no laço, e outros vaqueiros vão vir aqui, vão criar aqui... Vocês vão ver, vai ter muitos animais bonitos aqui, em nome de Jesus. E eu peço, por favor, comprarem pra ajudar. Falta cento e vinte e seis, é quinhentos bilhetes da rifa, falta cento e vinte e seis, pra enterar os quinhentos bilhetes. Aí, no caso, você fala com vida digital, vai ter o sorteio, como de enterar os quinhentos números, viu? Quem puder, eu agradeço em nome de Jesus. E quem não quiser o carneiro, eu pago mil e setecentos quando ela for sorteada. Fábio, eu sei que o cabeça não dá não, que a cabeça dele já cresceu demais. Rodadinha. Mas roda ele aí pro pessoal ver ele. Isso aí. Agora... Ó gente, o massa é magrinho, e o carneiro pesa dois... Se tu tivesse conseguido, massa? Quarenta. Quarenta. O carneiro pesa uns noventa pra noventa e cinco. Mas só a perna pra ele ver a força que o carneiro tem. Vai mais pra frente. Só pra... Ó, tira os pés do chão. Ó gente, ó. Vou fazer o tamanho do carneiro. É que no vídeo é uma coisa e pessoalmente é outra. Pode descer, mas... Só pra vocês verem. Pois pode soltar, Fábio. Chá e obrigado. E fiquem todos com Deus e quem puder comprar pra ajudar. Deus agradece porque eu vou fazer trabalho social e vou ajudar muita gente doente. Em nome de Jesus. Bora rapaz. Manso, vai manso. Manso, manso não dá. Manso, manso mesmo. Um carneiro desse, gente, se for servar mesmo ele pode chegar até 200 quilos. Mas o máximo que ele já chegou foi 190. Bora. Lá em Dormentes, Pernambuco. Vai. Falei diretamente com o filho do cara que desenvolveu a raça. Os primeiros berganês de Dormentes, Pernambuco. Eduardo Coelho. Negão já tá tamanho dele. Hein? Negão já tá tamanho dele. Negão já cresceu demais, hein? Se inscreva no canal Odinho Universo. Deixa o like e compartilhe. Viu? Fique todos com Jesus Cristo.